E aí rapaziada, salve salve! Chegando com mais um vídeo pro canal e trazendo pra vocês a mais recente atualização do melhor patch pra PES 2017 de PC do mercado Que inclusive já tem uma galera jogando no emulador de PC pro Android Até no celular a rapaziada tá jogando, mas obviamente esse patch é recomendado pro seu PC E não precisa ser um PC pesado, muito pelo contrário, vários PCs aí bem leves rodam de boa esse super patch E aí a gente vai conferir todos os detalhes, todas as atualizações Lembrando que pra quem queira adquirir o patch é pelo primeiro link na descrição Nesse único link tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado São jogos aí patch pra PES 2017, 2013 e 2021 Tem uma galera que adquire os três, todo mundo aí que é fanático por futebol Quer jogar cada hora um game diferente e os três estão 100% atualizados E eles são pra PC e notebook Agora se você tiver um PS4 ou PS5 tem a opção dos option files Tanto pro PES 2020 quanto pro PES 2021 E obviamente tem o jogo também caso você não tenha Começamos já mostrando aí pra vocês como tá o novo menu desse super patch E agora cara já com todos os designers de 25, de 2025 Tem aí logo de cara pra você jogar a Comebol Libertadores, Sul-Americana, a Champions League normal e a Champions League da Ásia E obviamente não é só isso, esse patch é muito famoso por ser instalado em cima do PES 2017 Que possuía praticamente todas as licenças possíveis dos campeonatos mais insanos da época E dando exemplo pra vocês aqui ó, Master League rumo ao estralato Todos os dois estão repletos de novidades, várias cutscenes aperfeiçoadas E muito design aprimorado dos treinadores que são vários nesse patch Os jogadores completos ali com os uniformes atualizados dos times Além de ter os treinadores originais, são vários aqui no jogo Pra você ir com o Tite, por exemplo, com a Bel Ferreira e tudo mais Obviamente você ainda pode editar o seu personagem e criar aí do jeito que você quiser Ou até mesmo solicitar aí o cara do WhatsApp, o dono do patch Pra ele fazer uma face pra você E aqui eu mostro, iniciando uma Master League Mas só pra vocês analisarem o que você vai disputar Caso você comece aí na Série B ou Série A do Campeonato Brasileiro Olha só cara, você pode disputar Libertadores América, Sul-Americana, Recopa Mundial de Clubes, a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil Além obviamente de ter acesso e rebaixamento Isso aqui mano, é o máximo de todos os jogos de futebol até hoje Vocês sabem aí que o patch pra PES 2021 tem a Sul-Americana Mas não dentro da Master Esse patch aqui possui porque já tinha na data base do jogo Você joga Sul-Americana, joga Libertadores, Mundial Cara, impressionante E olha aí como tá mano Todos os times da Série B certinhos Tudo atualizado sempre Os caras não param E se liga também nos times da Série A É como eu falei Se você estiver assistindo esse vídeo Depois de alguns dias que eu já postei Pode ficar tranquilo que os caras estão mandando novas atualizações E você tem direito a todas elas até o final do ano Isso não é só no Campeonato Brasileiro Série A e Série B Tem a Liga Equatoriana e os caras em breve estão com projetos aí de melhorar ainda mais Como tem até a Liga B do Equador Pode se adicionar aí quem sabe no futuro mais ligas De repente já pensou uma Série C? Que maneiro que seria Aí tem o Campeonato Uruguaio também Colombiano Série A e Série B Aliás, Paraguaio, Argentino Série A e Série B Agora sim Uruguaio, Campeonato Chileno Mais clubes da América Que disputam sempre aí Sul-Americana e Mundial Também Libertadores E vocês viram que eu passei rapidinho Mas tem o Inter Miami do Messi nessa lista Pra galera que gosta de jogar na Europa Tem a Premier League Tem a La Liga Campeonato Francês da Ligue 1 Tem a Série A Tem clubes da Europa Que completam a Europa League E também a Champions Pra ficar, mano, insano demais E a Champions League da Ásia Que poucas pessoas curtem Mas o patch é tão completo Que tem isso também E a Liga Saudita Ela tá completinha, mano Todos os times que disputam Pra você se divertir Não vou ficar mostrando todas as faces Que senão o vídeo vai ficar gigante Eu sempre falo isso Mas olha só como tá o De La Cruz O Everton Cebolinha O Ayrton Lucas O Pedro com seu novo penteado O Pulgar Todos os jogadores aí do Flamengo O Gabigol também, ó Tatuado e com a nova face O penteado que ele sempre muda Luiz Araújo O Alain Tem todo mundo, cara Vocês podem ver, ó Aqui do titular O reserva Os caras todos com suas faces E tá maneiro Esse penteado aí, ó Do Davi Luiz Aí vocês perguntam Ah, geração gamer O Michael já tá no Flamengo? Tá sim, senhor Alcaraz também, mano Uma das contratações aí mais recentes O Alexandro Lateral Esquerdo A galera toda Tá nos seus times Eu dei o exemplo aqui do Flamengo Mas vocês podem ver que todos os outros times Estão atualizados Aí a dupla de Zaga Do Grêmio E o Inter O Bahia O Galo Tá todo mundo Peguei mais um time aqui pra mostrar pra vocês O clube O Vascão da Gama O Maicon O Paulinho Olha só o João Vitor Todo mundo de face Quem tem tatuagem também Tá aqui de tatuagem E o Verrete Artileraço do Vasco Ah, é só os times do Rio e São Paulo Não é nada, cara Exemplo aí do Vitória O Osvaldo O Lucas Esteves O Caio Vinícius Todo mundo de tatuagem De face Mano, impecável Além dos times que eu mostrei Tem várias seleções Todas aí que disputaram a Euro 2024 E outras que nem foram Seleções aí também da África Da América Central e do Norte Da nossa América aqui do Sul Todas que disputam as eliminatórias pra Copa Seleções aí da Ásia e Oceania também Além de times clássicos Olha que maneiro Tem ali o clássico do E-Football Onde tem Maradona Caramba Quando ele era novo ainda O Guinha Azul É jogador do time do Inter Olha o Cafu, cara Face do Cafu Tá maneira demais Jogador zaço Da seleção argentina O Verón Tem o Farfã também Do Peru E outras lendas Lendas de níveis mais altos O Simeone O Garrincha Que insano Batistuta Atacante argentino O Tafarel Goleraço do Tetra E por aí vai, né, mano? Vários jogadores legendes Ronaldinho Gaúcho aqui, ó Pra vocês verem Hum, bruxo, maneiro O Romário Quando era novinho O Ronaldinho De todas as formas, né? Ele mais veterano E ele mais novo, ó No detalhe Botaram até o Neymar Júnior Dos tempos de Santos Haha E, mano, é como eu falei, cara Não são só jogadores brasileiros, né? Todos aí estão com tatuagens Com faces E seja do Brasil Seja do futebol exterior Como aí na La Liga Com Barcelona Todo mundo certinho E, mano Uniforme naquela pegada Olha só o do Araújo, mano O Araújo Que isso Olha o penteado dele Que maneiro Que a galera sempre pede pra ver O Mbappé E no Real Madrid O Hendrick também Antes de mais nada A gente vai fazer uma gameplay Pra mostrar pra vocês Mas só mostrando Que possui Mais de uma Narração brasileira Isso mesmo, cara O único pet aí do mercado Que possui várias São aí a do Luiz Roberto Do Kleber Machado Do Galvão Bueno Do Gustavo Villani Do João Guilherme E a narração original Do jogo Tem também o mod 4K Pra você melhorar ainda mais Os gráficos E eu deixei normal Só pra vocês verem Que mesmo normal É incrível E tem várias ferramentas Tem tutorial sobre isso, cara Mas dá pra você mexer aí No treinador Escolher o treinador Que você quer Pra Master League Tem opção aí Dos gráficos Dos mods Olha só Pra você melhorar as cores Fazer várias Mano Várias coisas insanas Eu não mexi em nada E vocês podem ver Que ficou muito maneiro Tem até pra você editar A grana Que você vai começar Aí na Master League Isso aqui é exclusividade Mas enfim, mano Se liga só Eu não tenho como dizer Pra vocês transmitir O quanto a gameplay Do patch É fluida E a do patch 2017 Já era muito maneiro, né? Mas os caras Conseguiram aprimorar Aprimorar mais Até essas divididas Que vocês viram ali, ó As trombadas Tão muito melhores Eu tô com o gráfico distante Mas eu vou botar Uma câmera mais próxima Rapaziada Se liga, ó Deixando essa câmera Aqui bem próxima Só pra vocês analisarem Como tá fluida a gameplay, ó E eu vou passando com Wesley Vou fazendo filhinha Pra bater colocado No canto Que insano, moleque Nessa câmera Também dá pra analisar ali, ó Como tá o gráfico O gramado ali É muito mais real Do que os outros pés, né? A Konami tinha acertado O pé nesse gramado E os caras do patch aqui Melhoraram Mas vou deixar uma câmera distante Senão não dá nem pra jogar, né? Deixa um pouquinho mais, ó Só pra dar pra ver Mais próximo Mas ao mesmo tempo Ter uma noção do jogo Aí o Alexandre Já pegando Vou tentar meter marcha Pro contra-ataque Vamos carregar essa, moleque Já tem opção passando Lança ela Pro Michael Aí o robozinho Vem pra dentro E eu não editei A numeração aqui Dos caras, né? Mas na versão aí Já vai tá atualizadinho Caraca, mano Que batida Que a gente mandou E é o detalhe Que eu tô dizendo Pra vocês O desgaste Do gramado Não sei se vocês Perceberam Mas esse gramado Não tava tão desgastado Onde tá aí O Everson Goleiro do Galo É que o tempo Vai passando Automaticamente O gramado Vai ficando Mais desgastado Da partida Isso é muito maneiro E já vamos pegar Essa bola aí Já tocando Vai que é tua De La Cruz Dele pro Pedroca Ajeita Pedroca Passou Boa bola Pro Arrascaeta Boa Tá lá dentro É gol do Flamengo Nos gráficos Originais Do Pet E eu já trouxe Vídeo mostrando O gráfico Em 4K Se você não assistiu Dá uma conferida Aí na playlist Pets pra games De futebol Você vai ver Que é insano E você pode fazer Isso tudo Através lá do menu Tem tutorial E tudo mais Cara Muito maneiro Rapaziada No primeiro link Da descrição Pra você adquirir Essa maravilha De pet Um jogo incrível Que é o Pets 2017 Vai junto Você não precisa Ter um jogo E de quebra Mano Você não precisa Ter um PC Ou notebook Pesado O jogo Após estar tudo instalado São apenas 70 GB Pra vocês terem uma ideia O patch do Pets 2021 São quase 500 Então Mano É compacto E ao mesmo tempo Tudo completo Com estádios Treinadores Faces Uniformes Tatuagem Tudo que você possa Imaginar E vamos meter mais um voo Aí com a rasca Adquira agora Pelo link Da descrição E qualquer dúvida Que você tiver Pode me chamar Lá no Instagram Que eu respondo Todo mundo E aqui nos comentários Também Lembrando que ele é Pra PC e notebook Tem gente Que roda No emulador De Android No emulador De PC No Android Mas eu não garanto Cara Aí é de você Mas no PC O notebook Vai rodar de boa Demais Caso o seu PC Aí mano Seja muito Mas muito ruim Dá pra rodar também O PET do PES 2013 Que é mais leve ainda Tamo junto sempre molequeada E até a proxima Ah!